Música Oi, nós hoje vamos conhecer a Ópera de Arame e eu já vou adiantar pra vocês que é um lugar incrível Bom, se vocês não sabem, eu sou formada em arquitetura e durante a faculdade a Ópera de Arame sempre foi exemplo em muitas aulas que eu estudei então eu estava muito ansiosa a ir esse local quando eu fui viajar, uma estrutura toda de ferro ela vai sendo interligada, tem pouquíssima alvenaria eu nem me lembro de ter visto alvenaria pra quem não sabe, alvenaria é tijolos, né? concreto, esses conhecimentos que a gente faz uma casa e lá não tem então eu fiquei super encantada com toda a estrutura do local a Ópera de Arame é um teatro, um anfiteatro, né? com as suas cadeiras, com o seu palco pra ter show no local, né? de ópera principalmente então pra chegar no local foi super fácil todo mundo conhece, né? é um dos cartões postais de Curitiba pra entrar no local eu paguei 10 reais e você também pode pagar meia caso você seja estudante ou idoso a Ópera não é entrada franca paga 5 reais a meia 10 reais a inteira aqui pode ser no cartão ou no dinheiro e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Entrando no local nós temos uma passarela onde a gente vê o lago e a ópera de arame A entrada da ópera de arame e você também começa a escutar uma música Que é uma banda tocando Na verdade quando eu cheguei eu achei que era só uma caixa de som com aquele jazz e tal Mas depois quando você vira você vê que é uma banda tocando ao vivo no meio do lago E é super agradável o local Mas ó, todo mundo faz muito silêncio, todo mundo observa muito Porque como não estava tendo show no local Ali era como se fosse um museu e a gente estava ali pra observar a arquitetura do local Tem uma bandazinha tocando um jazz aqui ao vivo Muito legal Eu estava achando quando estava lá de cima Não dava pra ver a banda, eu achei que era caixa de som Me surpreendeu Depois que nós fizemos o passeio nós continuamos dando uma volta E nós encontramos um restaurante super bonito, super chique no local Que se chama Ópera Arte Nós resolvemos almoçar lá mesmo porque o local ele tinha um... Ai como é que eu posso dizer pra vocês? Ele tinha um clima muito legal, muito agradável Você se sentia muito confortável e muito acolhido no local Então nós almoçamos dentro do restaurante, tá? E depois quando terminamos nós comemos a sobremesa na varanda Escutando a música da banda ao vivo E depois quando terminamos nós comemos a música Nós viemos almoçar no restaurante aqui dentro do Ópera Esse aqui é o cardápio É um restaurante super chique, mas que eu achei o valor bem suave Esse é o cardápiozinho de comida E esse aqui é o de bebê E aí E aí Chegou a nossa comida Esse aqui é um filé mignon com arroz... Arroz o que, Fernanda? Com arroz grana padana e o da Letícia é um arroz com funghi Vamos comer a sobremesa aqui do lado de fora Escutando um pouquinhozinho ali, ó, de jazz, ópera, não sei o que que é Chegou o nosso profeteroles, nós viemos comer aqui, ó, do lado de fora Fernanda pediu um café, um chocolate quente A comida do ópera arte era incrível, incrível, incrível Todas as três ficamos encantadas tanto com a comida do prato principal como a sobremesa Foi muito boa, muito boa Depois de nós conhecermos o ópera arte e almoçarmos no restaurante maravilhoso Nós terminamos de dar aquela volta, sentamos na cadeira, né, do anfiteatro Ficamos curtindo aquela vibe Terminamos de almoçar aqui no restaurante de dentro do ópera O preço é muito ok, a comida é muito deliciosa O climazinho super agradável, vale super a pena a experiência E agora a gente vai dar uma voltinha aqui pra ver E aí E aí E aí Música Foi muito legal o passeio, muito tranquilo e vale super a pena vocês irem A gente ficou mais ou menos no local umas 2 horas e meia contando com o passeio de observação que a gente estava do local O local é pequeno, não é um local muito grande, você não tem assim inúmeras coisas pra observar Eu observei mais porque eu estava observando a arquitetura do local Mas se você gosta é um lugar muito legal pra ir E o restaurante que é muito incrível, que a gente ficou bastante tempo, mais de uma hora lá conversando Tinha lareira, como eu disse, estava friozinho lá Então foi muito legal e vale muito a pena ir A gente comeu super bem, um restaurante super chique e não deu caro a conta pra cada um Deu uns 80 reais pra cada uma mais ou menos, éramos em 3 E eu achei que foi super ok esse valor porque o local era espetacular Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau